E antes de começarmos esse vídeo desbravando uma hack room supimpa Quero dar mais um recadinho pra vocês da grande parceira do canal A UNITA FACULDADE Assim como nos melhores jogos já criados O vestibular da UNITA também é composto por algumas fases incríveis E tem um foco 100% em você O grande jogador Na primeira fase você se apresenta e fala um pouco sobre seus sonhos e expectativas Através de vídeo, texto ou áudio Já na segunda é hora de mostrar tudo o que sabe Através de uma redação com um tema focado na área de graduação que você escolheu E por fim a última fase Um bate-papo com os professores do curso que escolheu Você já sai de lá sabendo se vai se juntar ao time UNITA nessa grande quest E aí, aceita o desafio? Então não perde tempo Clique no primeiro link da descrição e conheça agora mesmo a UNITA FACULDADE Fala filha, nada linda, beleza? Tranquilha em seus mameluzinhos e xicrinhas azazinas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que todos vocês pediram Dessas duas xicrinhas E vamos dar sequência É, meus amigos, é hora de Cuphead Joguei da jicrinha A gente foi na BGS recentemente E todo mundo que encontrou a gente só tinha um único desejo Qual que era, mamazita? Cuphead Joga essa bagaça desgraçante O Dark Souls em forma de desenho animado dos anos 30 Enfim, eu não sei se vai ser uma série Eu preciso que vocês gostem Eu preciso que vocês nos falem se vocês gostaram Então se esse vídeo for muito bem Tanto em views, em likes, em comentários A gente continua trazendo mais episódios Se não, depois eu faço uma live e termino ele todo de uma vez Com a mamazita, beleza? Antes da gente começar, detalhes importantíssimos Eu jogarei no controle a mamazita no teclado Por quê? Porque esse jogo é muito difícil Vai ser um mais ou menos descoperando que a gente jogava E eu vou tentar sempre ressuscitar ela Porque se fosse o inverso Ela provavelmente não ia conseguir me ressuscitar E a gente ia ficar num eterno game over Então, meus amigos, em decorrência disso A gente vai tentar fechar as fases juntos Mas se não for possível, porque é muito difícil ressuscitar sempre o parceiro Eu vou tentar passar sozinho Enfim, já falamos muito, né mamazita? Com certeza Então vamos logo pra ação Vamos jogar essa bagaça Bora jogar E bora assar o brioquito, né mamazita? E olha só, o livrinho está se abrindo É a história de Cup Red Olha só Mamazita, conte-nos para nós um pouco dessa história de Cup Red Era uma vez, numa favela mágica na zona leste de São Paulo Haviam dois irmãos Um chamado Xicrinha e o outro Caneco Eles viviam sem preocupação nenhuma Sendo cuidados pelo tio Phil Um dia, os dois garotos pararam longe da favela E ignorando vários avisos do tio Phil Pararam numa quebrada errada E entraram no cassino chavoso Lá dentro, Xicrinha e Caneco Ganhavam de lavada várias vezes seguidas Baralho, borracha! Exclamou MC Dado O co-gerente do cassino Essas feiras não perdem Parabéns, parças Riu um novato Os irmãos se cagaram Era o dono do cassino, o Joãozinho Que tal agora aumentarmos a aposta? Ele sugeriu sorrindo com os seus dentes de ouro da feira do colonial Vença mais uma rodada e toda essa bosta aqui é sua E ele disse também Mas se vocês perderem, eu vou ter tudo de vocês Feito? Xicrinha, cego pelas riquezas, cinco centavos Pegou e jogou o dado violentamente Baralho, sem nexo! Exclamou Caneco Mas já era tarde demais Seus tontos! Riu o Joãozinho enquanto batia na mesa Vocês perderam! Os irmãos se cagaram ao descobrir que o Joãozinho era na verdade um membro do BOP E agora o meu prêmio! Os irmãos imploraram para serem poupados Tem dever alguma outra forma de te pagarmos? Caneco disse Sim, por favor, cara Adicionou o Xicrinha Talvez tenha O policial disse trazendo um BO Eu tenho uma lista de pessoas que fugiram Pegue elas e eu talvez te perdoe seus dois canequinhas Agora vão indo! Gritou o policial chutando os garotos para fora de lá Vocês tem até o meio dia de amanhã para terminar o serviço Se não, já sabem! Xicrinha e Caneco correram apavorados e o mais rápido que puderam Vamos lá, Caneco! Falou Xicrinha Nós temos que encontrar o tio Phil Ele vai saber o que fazer Oh, o que você fez? Você é muito ruim! Agora eu não quero nem saber se vira É brincadeira Vou te dar um biotônico voltouro aqui, meu amigo Aí você vai e conserta a cagada que você fez Isso lembra muito Popeye, não lembra? Quando ele tomava o que ele tomava? Xicória Xicória, mais conhecido como espinafre, né meus amigos? Xicória era o garotinho lá da propaganda do Sustagem Kids, lembra da propaganda? Ele não falava Xicória, ele falava outra coisa Brócolis É, brócolis, aí depois no final ele falava assim Isso é Xicória Mãe, posso pegar uma Xicória? Bom, beleza, como eu falei para vocês, Mamazita vai ser aqui o Cuphead Eu vou ser o Mugman Sabe o que é Mugman? O Azulzinho É, isso aí, eu ia falar que era o amigo do Mega Man Ninguém precisa de tutorial, a gente já nasceu sabendo jogar essa bagaça Brincadeira, a Mamazita já fez o tutorial no teclado Quanto tempo você demorou para terminar? Meia hora O que significa isso aqui? Não, eu fiz três vezes, safado, é, tutorial Entendi E não aprendi Deixa eu entrar no jogo aqui Beleza, estou dentro do jogo Por que o seu nariz é maior que o meu? É porque eu estou resfriado Ó, aqui tem o nosso amiguinho cabeçudo, vamos falar com ele E aí, amiguinho, tudo bem? Eu não sei o que, eu tinha sabido de vocês, mas agora eu não quero mais Vou te dar umas moedas aqui porque está sobrando E o que com a gente é que a história é 100% completa, né? Mais análise que zangado Aqui ó, a gente tem que vir nessa fase Vou deixar você entrar Preparada? Yes Ah, eu não O amigo do Phineas e Ferb? Não Sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Você está com uma vida, você tem noção disso, né? Vem, não tem mais perigo e caos aqui Por que eu estou me dando aqui, jogo? Ah, eu morreu Vamos dar um pair aqui Vai, sai daí, sai daí, sai daí que ele vai virar moeba Ah, você é folgado? Vai, 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 vamos, vamos, vamos Estou abrindo caminho para você, você fala que eu sou folgado? Porque você está pegando todas as moedas Não, mas a gente está jogando junto Aqui, 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 te revivi, te revivi Vai, cuidado, 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 não olha para trás Ô, bosta Por que você quer? Aí, 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 te revivi, te revivi Vamos, 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 vamos Cuidado, você vai cair aí Ai, qual que pula? Mais conhecido como Vai, 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 me revivi Me revivi duas vezes, pula, duas vezes, pula em cima de mim Pula em cima de mim O que você está fazendo, ele responde, nem sei Você está sozinha nessa Ah, você estava lá em cima, como que eu ia lá em cima? Tipo, subia ali e pulava, né? Ah, tá Vamos com fé que um dia a gente consegue, né, meus amigos? Não para de vir inimigo Não é, não é, a questão não é matar todos eles A gente tem que ser meio rápido, entendeu? Por quê? Tem tempo? Não, não tem tempo, mas cuidado Mas se a gente ficar enrolado numa parte, vai começar a vir um monte de inimigo Boa, estamos indo bem Um, dois, três e... Pula! Ai, eu... Eu? Não, eu Mas... Ô, bosta Não é igual o Mario que não cai? Ah, não, o Mario cai É, não é igual o Mario que não cai, galera Cuidado, vai, 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 já vem aqui, pula Eu já esqueci Vem aqui, pula É o Z, né? Já não consegui te reviver, já Vou ter que passar disso aqui sozinho agora Eu sei que foi proposital Ah, com certeza Ele não quis... Foi proposital ela falar que não consegue pular, né, meus amigos? Ele não quis me sobreviver porque ele quer jogar sozinho Eu não quis, é... Porque ele é o bonzão Eu sou, cara, é... É, com certeza É, bonzão Olha lá Aonde foi que eu morri em jogo? Aonde foi que eu morri no ar? No oxigênio A H2O morre agora Eu acho que foi... Não Foi a pílula Pílula? Não tinha nada aqui? Então tá roubando Nem joga esse jogo, gente Ai, que sabe que ele já tá morto Eu não consigo parar de ir pra frente Será que eu tenho problema? Será? Diz aí da Luzio Varela Ela tem problema? É verdade Quer dizer, às vezes não O meu controle não para de vibrar Tá com um erro Cuidado com a pílula Nossa, eu quase tô atingindo Peguei a moeda Chupa Ai, salve Por que que eu tomei dano? Vai, pula e dá um... Ai, é nessa parte que eu não sei Eu não sei nessa parte Eu não sei pular Me dá um... Me dá um problema Essa é a primeira fase Você tem noção que é a mais fácil de todas? Ai, eu não consigo pular Parou de gravar Vai, vai, vai Me revive, me revive Dois pulos Dois pulos em cima de mim Dois pulos Pulos, pulos, pulos Não tiro Nem a Ken não quer mais assistir a gente Aqui é o seguinte Pula e dá um parry É, pulo e shift E pra frente Nossa, como que faz isso de uma vez? Então pula ali na plataforma Isso Cuidado que o negócio cai em cima de você Tá, tá, tá Te revivi Cuidado que o negócio que cai em cima da sua cabeça Vem, vem, vem Cuidado com a pílula Aqui não tem pílula na do dia seguinte não Aqui a gente é esse Cuida Vem, vem, vem É pulo e shift de novo? É, só que você tem que pular ali pra frente Nossa, mitou demais Mitou demais Eu te revivi Eu te revivi Ai Meu Deus A gente tá mitando A gente tá mitando Cuidado que o negócio vai cair em cima de você Eu te revivo Te revivo Aqui é Hum, tomei danozinho Cuidado, cuidado Não corre Não, não, não Aqui você pula e já tá no chefe Estamos no chefão junto, junto Cuidado Eu te revivo Vem, vem, vem Dou um super blaster Eu tô com um super blaster Outro super blaster Não, tomei outro dano Tô com um de HP Matamos Vem, 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 vem Cuidado agora que tem planta Ai Tá bom, tá bom, tá bom Eu te revivo Vamos lá, vamos lá Pula e parry Vai, vai, vai Cuidado que a planta Eu vou te matar Ai, que bom Não, não 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 Ah, a gente já tava no check point A gente tava ali Ali na bandeirinha da bandeirola Você se preocupou muito comigo Não me preocupo com você Opa Sou casada, me respeito Cuidado que o negócio cai em cima de você Nossa, você tá subindo cada vez mais rápido Não consegui É lógico, deve ser porque eu não tenho mais vida Aí cada vez que você morre você sobe mais rápido? Não sei, imagino que sim Vai, eu acredito em você Vamos lá, meus amigos Voltamos onde a gente tá Oh, oh, oh É, voltamos onde a gente tava Só que ele voltou sozinho Porque eu não sei, né É porque você foi muito rápido Nossa Ah, então é uma brincadeira Nossa Meu Deus, Senhor da Glória Tô com um de HP Milagre Me ajuda, me ajuda, Senhor Vai, vai, vai Boa Bravo Ah, esse não sou eu É, né Tá lá, meus amigos Primeira fase concluída Com muito custo Com muita dor no coração Mas Fica salvo Ah, fica, pelo amor de Deus, né A nossa nota foi B B é o que é B de bosta Passamos, entendeu É, o que importa é isso, né O que a gente vem depois do A Que é bom B Então Ganhamos até uma ponte Ponte, ponte Assim, é bem melhor Vamos comprar aqui, ó Aqui tem um shoppingsinho Aqui pra nós comprar os itens Aqui tem poção Tem coisas extras Que você compra Tiro diferente Enfim Aí você escolhe O que for melhor pra você Eu quero comprar a vida Então compra a vida Comprou Agora é o seguinte Eu acho que você tem que comprar isso aqui Que é tipo assim Na hora que você pula Você já dá aquele parry, entendeu Então se eu morrer Por acaso Você só pula em cima de mim, entendeu Você não precisa pular duas vezes Você não tá conseguindo fazer esse pulo Vamos pegar uma vida E vamos pegar Essa bomba aqui, vai Pronto Goodbye Bom, então vamos lá Sem perder muito tempo Vamos nessa árvore aqui Que árvore samanosa E a mamazinha tá totalmente fora Da câmera aqui, né Vamos jogar no regular Você quer regular? Então vamos no regular, então Eu devia ter ido no simples Não Ó, vou até arrumar minha calcinha E aqui é Cuidado Cuidado que ele vai Ele vai em cima? É só você meio que calcular o spa E não vale, né, pô Cuidado Ai, eu tô Ah, não, não, não Revivi, revivi Me ajuda Me ajuda a te ajudar Cuidado Cuidado Nossa, como que você não morreu nisso? Oposto de... Revivi, revivi, revivi Ele vai dar um... O que ele vai fazer? Sai daí, sai daí Você tá aí Você tá em cima dele Ele cresceu Eu não vou conseguir te reviver Você tá em cima dele Você tem que, tipo, desviar, entendeu? Você tem que ter a noção de onde ele tá E desviar Ai, que nervoso que me dá O que que é isso? Um chicletão? É Crachou o jogo Galera, a gente tá com um problema aqui Toda vez que a gente morre pra esse chefe A gente vai dar o reset Começar de novo O jogo cracha O jogo fecha Na nossa cara Na nossa face Bom, vamos lá Vamos ver se vai crachar Eu fechei alguns programas aqui Que eu achei que poderia ser o problema E a hora de enfrentar o chicletão Você percebe... Ó, não se mexe Você percebeu que no começo Ó, ele vai passar por aí Agora se mexe Cuidado Não se mexe Aí Não se mexe Aí Ferrei Ô, bosta Merda de chuva Nossa A gente tinha passado o primeiro step Ó, English Town Aí, ó Não travou Viu? Descobrimos o problema Fica paradinha Agora vem pra cá Eu não sei te salvar Ó, no momento Eu não estou precisando Viu? Você tem que ficar aí Sai daí Você viu que você morreu Ele me pegou no ar, né? Você viu, né? Que ele me pegou no ar Eu acredito em você Ele cresceu Nossa, agora que ele cresceu Meu Deus Sai daí, sai, sai Tá vindo coisa do céu? Não Nossa, que desleal Ah, não Prefiro o boss do Mario Prefiro o Bowser? Não Não Ah Não tinha pra onde eu ia em jogo Parou de gravar essa merda também Parou de gravar Olha lá onde estava Nossa, mas nada a ver Ó, mod desleal Quem criou esse jogo? Os irmãos Crachou Só porque eu falei que não estava fechando Fechou E lá vamos nós Mais uma vez Crachou o jogo na nossa cara Mais uma vez A gente está voltando aqui Para jogar essa merda Vamos lá Nossa Ah, que? Eu estou tentando te salvar Eu estou me ferrando Eu acho que é melhor Ficar cada um de um lado O que você acha? Eu acho que não, hein? Nossa, se eu pular nele Ele não morre? Morri, morri, morri Vai, vai Você está sozinho, vai Vai, sem perder muito tempo Aí, ó Está vendo? Quando é rápido O jogo não cracha Então vamos lá Não Isso vai na direção dele Eu não consigo não ir Ele é tão bonitinho Ô, bosta Infernal Ah Gente Agora é duas mortes e uma crachada Eu acho que não pode morrer duas vezes Eu acho que é um segredo do jogo Né? Você que manja Que já jogou Já baixou este jogo Já comprou Sei lá Comenta aí O que tem que fazer Para ele não crachar O seu problema é nós mesmo Voltamos aqui Ô, meus amigos Estamos de volta Aqui nessa bagaça Eu acho que eu consegui arrumar O problema do jogo crachar Sem pensar muito, né? Vamos lá Que essa trozola Precisa sair do nosso brioco Você não acha? Eu acho Agora eu vou arrasar, hein? Estou vendo Vai, 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 pula em mim Eu tava morta Quando eu ia pular em cima de você Vai Ai, eu tenho que tentar Sozinha? Eu tenho que tentar sozinha Sozinha eu não consigo Um, dois, três, e Ah, não vou conseguir De ressaltar agora, não Eu sou muito burra Torça por mim, torça por mim Tô com dois de HP Você consegue? Ah, não Fui na direção dele Eu sou muito burra Ai, tá morrendo Vai, 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 vai Foi Não Não Meu Deus A túmulo dele Vem junto Ai, caiu Nossa É muito desleal Esse jogo, cara Ah Caraca Ah, não atingiu Dá outro Socorro Tá ficando mais rápido Mas o tiro Tá pegando nele? Tá Não Gente, mas The Walking Dead Não Ai, que nervo Senhor Ajuda-me Eu não posso morrer aqui Já fui tão longe nessa vida Pra não desistir Não Criador do jogo E o criador do jogo falou Ah, vou fazer os mortos Yes Yes Tá Ai Passamos Vai voltar agora os pedacinhos dos mortos Agora volta ele O jogo graxou Não salvou O jogo graxou Será que não salvou? Não, salvou Porque apareceu a vitória lá, né? Então tem que salvar Oh, meu Deus do céu Salvou Ai, salvou Salvou Obrigado, senhor Pela glória alcançada Nossa Tava o embrioco aqui, ó Não passava nem raio gama Nem raio x aqui, ó Bom, meus amigos Esse foi o primeiro episódio Primeira fase aqui De Capirelli Você gostou de jogar, mamazita? Ah, não Mas a gente joga, né? A gente joga Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixar o feedback Deixar o seu like E compartilhar com seus amigos aí Pitrão gravou Capirelli Ah, meu Deus do céu Lembrando que está rolando Um sorteio deste Bonecoide do Mario Aqui, dessa pelúcia maravilhosa Como faz pra concorrer, mamazita? É só clicar no link Que está aqui na descrição E seguir o passo a passo Não tem erro Um pouco lindo Que isso? É isso, meus amigos Lembrando que temos As nossas redes sociais Nos sigam em todas elas Estão aqui embaixo na descrição Segue a mamazita lá Tem muita coisa legal Muita foto bacana também Se você quer ajudar Esse canal maravilhoso Você vai continuar postando Vídeos aqui neste YouTube Temos o Patreon e o Padrinho Estão aqui embaixo na descrição Passa lá, confira Você ajuda o canal E ganha de quebra Recompensas Sensacional Bom, agora sim Vamos ficando por aqui Lembre-se Sempre e nunca desista Batalha persista Corra sempre atrás Faz os seus sonhos Mamazita Quer falar alguma coisa É, isso aí mesmo Nunca desista, né? Até porque a gente Está aqui jogando Às vezes a vida vai crashar E você tem que pegar E fazer o quê? Não desistir, né? É isso aí Bom, meus amigos Agora sim Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado De coração A gente fez aqui Vocês pediram tanto Comprei o jogo E jogamos, né mamazita? Pegamos o pobre Ih, que é verdade Então tá bom, galera Um grande abraço Até o próximo vídeo Xalabaias E... Falou Tchau Pronto Dessa vez eu sumi mesmo